Olá, pessoal! Passamos o primeiro mês de campanha. Estamos sentindo a vibração da população por onde passamos. Pelos municípios do interior, a exemplo de Manacapuru, de Manaquiri, do Castanho, por onde passamos mais recentemente, e também pelas ruas de Manaus. Nós temos certeza que essa nossa campanha será vitoriosa por toda a manifestação que temos recebido. Por isso, vote 1555 para deputado federal Gedeão Amorim, vote 131 senador da República Praciano e vote 15 Eduardo Braga para governo do Estado.